Agora, Iris, que experiências podem ser compartilhadas aqui, resultantes dos fóruns sociais que acontecem em todo o mundo, que realmente serviram para transformar a sociedade e a economia? E para melhorar a qualidade de vida da população como um todo? Eu acho que o Fórum Social Mundial, ele deixou uma grande experiência que foi o acampamento da juventude, né? Porque a experiência de vivenciar o acampamento era tornar na prática e nas relações sociais e humanas, né? Esses novos conceitos, essa nova compreensão, essa nova cultura política, essa nova compreensão desse outro mundo possível, né? Então, nós tínhamos ali nos acampamentos, desde o espaço aberto para o banho, nós não tínhamos, não havia o consumo, né? Das mercadorias tradicionais, das grandes multinacionais, ou seja, forçava as pessoas a entender os seus hábitos, desde os hábitos alimentares ao entendimento do quanto temos uma vida de consumo de mercadorias, né? Então, acho que esse espaço do acampamento da juventude como um espaço de experiências, acho que ele ficou com uma marca muito significativa, né? A cidade das cidades, né? Onde, como que a gente faz para conviver dentro de uma diversidade e isso ser algo que não seja conflituoso, né? Acho que trouxe para nós feministas ali também todo o debate colocado de como homens e mulheres podem viver em iguais condições, né? Sem a desigualdade, apesar de vivermos contradições no próprio acampamento, mas isso sempre ser um espaço de muita reflexão, né? Acho que o elemento também da gente reaproveitar a água do acampamento, né? Então, toda a lógica da sustentabilidade, acho que esses são elementos de registro que são de uma memória importante. Inclusive, da própria lógica do acampamento de juventude, nós tivemos aí as bioconstruções, né? Que ganharam mais espaço, inclusive, para as pessoas que querem, de fato, ter uma nova forma de, diríamos, uma contracultura dentro desse sistema capitalista, né? Mostrar que um mundo diferente é possível. Eu acho que houve uma mudança, o Fórum Social, ele deixou o legado da mudança do paradigma mesmo, né? É, eu acho que tem uma contribuição também no sentido de tornar as lutas internacionais, né? Porque no momento que tu faz um fórum, que se torna um grande espaço de articulação, de coordenação, de lutas, né? De amarrar agendas internacionais, a gente sai ali com uma agenda política, com metas que os movimentos, coletivamente, pensando e entendendo as demandas de cada luta específica, toma como prioridade, né? Então, essa forma da gente entender que a luta local, ela é articulada com uma demanda internacional, e tornar internacionalista a nossa reivindicação, acho que ele é um legado. É o que possibilita que o fórum se articule de forma descentralizada, mas que tenha um eixo comum, né? Porque o que afeta as nossas vidas é o mesmo elemento, né? É a desigualdade, a exploração, é um sistema que não tem como admitirmos que ele nos torne seres humanos iguais a partir desse sistema, porque ele é desigual por si só, né? Lembra-se mais alguma experiência, Maurício? Não, acho que tem várias experiências. Eu estava colocando a grande, eu acho que, contribuição do fórum, né? Para a vida das pessoas, né? Do cidadão comum é essa mudança de paradigma. Quer dizer, quando o fórum começou em 2001, a ideia da competitividade era apresentada como um símbolo, né? De que é através da competitividade que as pessoas vão ter sucesso, que elas vão conseguir o que elas desejam na vida, né? E vão atender as suas necessidades. E a discussão que o fórum trouxe, debate do social, da ideia da solidariedade, da construção coletiva, e que são valores que estão sendo implantados em vários lugares com políticas públicas, porque não é a discussão da maioria contra a minoria. Quer dizer, tu tem, eu acho que essa questão das diferenças que ele coloca, tu tem, os índios, eles não são maioria, mas a legitimidade deles é porque eles são minoria. E aí tu valorar, e toda essa discussão que a gente tem da demarcação de terra, hoje isso é uma política pública. Quer dizer, hoje quem está, assim, tendo que reagir contra o Estado brasileiro, são os poceiros, né? Os índios estão sendo protegidos pelo Estado brasileiro. Isso era impensado há um tempo atrás. A própria questão dos quilombolas, ninguém imaginava que tinha tanto quilombo no Brasil. E tornou muito público e global o debate de que a desigualdade, ele é um elemento sistêmico. É parte de um sistema. Eu acho que o fórum tem esse legado. A partir disso, várias expressões no mundo inteiro foram de denúncia, não mais isoladamente. Ela é uma intenção. Acho que até um tema bem nosso agora, que é o tema da mobilidade, né? Quer dizer, a supremacia do automóvel, o automóvel só é viável nas cidades se 20% da população tiver acesso ao automóvel. Portanto, 80% vai ter que andar a pé, de bicicleta, de tudo isso. Na hora que a população toda tiver direto o automóvel, ninguém vai circular, né? Porque o automóvel vai se viabilizar. Então, isso é um exemplo de uma política que só funciona para a minoria. Nós podemos botar aqui o exemplo da Previdência. Não é muito fácil dentro do nosso setor, mas a Previdência, ela vive num caos. Por quê? Porque você tem uma grande minoria que recebe grandes valores e uma grande maioria que não recebe. Então, eu acho que é esse princípio de que a sociedade é de todos e todos têm que ter direito. E ser cidadão é ser igual e aí as políticas públicas têm que construir. Eu acho que isso é um valor que o Fórum tem trazido e que vai de encontro a essa ideia neoliberal, né? De que a competência, de que alguns ganham porque são mais competentes. Que a gente sabe que isso é um discurso falacioso e não é verdadeiro. E a importância dos movimentos e da esquerda se articular, né? Do que quanto a capacidade que o capitalismo tem, né? De se adaptar e criar momentos de grande ofensiva, né? Então, é importante que a esquerda, os movimentos se articulem. E ele é o resumo disso. Eu acho que o grande resultado na América Latina foi que a gente conseguiu derrotar a Alca. Que naquele período, para nós, era a grande bandeira, né? E aí nós superamos a Alca e essa foi uma expressão de que existe limite no nosso inimigo comum, que é o capitalismo, que é o neoliberalismo, que é o colonialismo, que hoje a gente consegue denunciar com mais facilidade, o imperialismo norte-americano. Eu acho que foi... Eu acho que a vitória do Fórum é a vitória de construção de uma agenda, uma nova agenda política de conteúdo, de valores, que pauta essa primeira década do século XXI. Quer dizer, eu costumo dizer, o século XXI, ele começa com o pior e com o melhor. Ele começou com o melhor, com o Fórum Social Mundial acontecendo em Porto Alegre, com 20 mil ativistas e lançando essas ideias de uma nova agenda política e da ideia de que o mundo melhor é possível. Janeiro de 2001. Em setembro de 2001, tínhamos os atentados às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Ou seja, uma expressão do fundamentalismo reagindo à exploração e à opressão do imperialismo militarista naquela região do mundo. Então, quer dizer, nós continuamos com essa desjuntiva. Quer dizer, hoje o Fórum de Davos, eu estava vendo agora ontem, o organizador do Fórum de Davos, ele faz um texto em que o primeiro parágrafo, ele admite que os temas que o movimento alter-mundialista, ele não fala, ele não se refere ao Fórum Social Mundial, que o movimento alter-mundialista ou contra a globalização, colocava há 10 anos atrás, está correto. E o sistema não está conseguindo responder a isso. E, bom, então nós temos que ver, nós temos que reformular o mundo institucionalmente. E essa é uma pauta, quer dizer, ele incorporou essa pauta. O organizador do Fórum dos Ricos e Poderosos. Nós fizemos isso agora na Rio Mais 20, o tema da economia verde. Quer dizer, o próprio capitalismo se reinventando, pegando o tema ambiental, e a partir do tema ambiental tentando construir um novo rótulo, que é o debate da economia verde, e para quê? Para carrear recurso público, para estratégias econômicas em cima da questão ambiental. Ou seja, em hipótese alguma assumindo a agenda ambiental, a agenda de preservação, a responsabilização do agente econômico sobre a questão da degradação ambiental. Não, criando novos produtos, mas com recurso público, ou seja, carreando recurso público. Então, eu acho que essa questão de que, por exemplo, é um paradigma. Hoje o capitalismo não consegue se colocar como alternativa. Mas ele consegue sim se travestir das próprias agendas sociais e se miscluir e se apresentar. Eu acho que esse é o grande debate. E eu acho que uma coisa importante, talvez até para nós aqui do Brasil, que é assim, as agendas do Fórum Social de 2001, elas foram em boa parte incorporadas pelos nossos governos brasileiros, da América Latina. E ela já deu o que tinha que dar. Ou seja, hoje você tem a necessidade de aprofundar essas políticas. Do ponto de vista da democracia, da sua radicalização. Ou seja, a gente tem uma experiência brasileira em que os pobres estão menos pobres, mas os ricos estão ricos. Então, a desigualdade, ela permanece. Então, acho que existe uma pressão para que essa política pública igualitária, ela seja uma política de Estado universalizada. Eu acho que esse é o debate que está colocado na mesa agora. Diferente do que era em 2001. Porque em 2000 era uma utopia, era uma ideia. Nós tínhamos um governo neoliberal. Então, agora não. Agora você tem governos que botaram essa agenda e que não resolveu, porque a gente sabe que... E eu acho que aí é que está essa questão para o grande debate. Tá certo. A gente segue falando sobre esse assunto, fazendo aqui um balanço das edições anteriores do Fórum Social e projetando a deste ano. Rápido intervalinho e voltamos já já com o programa Mobiliza de hoje. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que analisa os temas do Fórum Social Temático deste ano. Crise capitalista, democracia, justiça social e ambiental. Com a participação de Mauri Cruz, do Comitê Executivo do Fórum Social Temático, Iris de Carvalho, militante da Marcha Mundial das Mulheres, e Eduardo Mancuso, do Comitê Intercontinental do FALP, o Fórum de Autoridades Locais de Periferia. Antes de nós retomarmos o debate, vamos ouvir a opinião de outras duas pessoas que analisaram o que mudou na área cultural e nas relações de trabalho desde o início das edições dos fóruns sociais. A cultura, nesses últimos anos, também tem sido objeto de políticas mais aprofundadas e que se desenvolvem desde o ponto de vista do que nós chamamos da cidadania cultural. Portanto, passou do campo das artes, integra, claro, as artes fazem parte, mas cultura é também cidadania, assim como é economia. Portanto, uma percepção maior da necessidade da qualificação do ambiente social via cultura, pontos de cultura, agentes de cultura, de leitura, a relação com as culturas negras, culturas populares, culturas urbanas, suburbanas, como a juventude agora, por exemplo, em rede, cultura digital, cultura colaborativa. Quer dizer, isso foi se transformando muito e hoje nós temos a cultura em um outro patamar dentro da discussão, inclusive, eu diria, dentro do próprio Fórum Social Mundial. Se no começo ela estava no campo da celebração, da festa, que é algo bastante importante, hoje ela é central, porque a juventude toda se organiza a partir da cultura digital. Acho que os trabalhadores sempre tiveram uma participação bastante importante nos fóruns sociais que houve aqui em Porto Alegre e também no Fórum Social Temático. Mas esse ano eu acho que a questão da crise, eu acho que quem mais sofre é a classe trabalhadora, porque a gente costuma dizer que são os trabalhadores que pagam a crise. Hoje a população do mundo é a população do Brasil que encontra-se desempregada e a grande maioria são jovens. Então eu acho esse debate nosso sobre a questão da crise e enfrentar ela de uma outra forma, um sistema mais democrático, mais avançado, com políticas sociais, enfim, eu acho que isso que é importante para que, de fato, a gente consiga viver num mundo melhor. Porque o Fórum Social Mundial, ele foi criado com o seguinte tema, um outro mundo é possível. Então um outro mundo é possível, sem desemprego, sem desigualdade social, sem violência. Então por isso que a classe trabalhadora luta, porque a classe é ela que sofre mais com isso. Porque os trabalhadores vão para o seu trabalho, mas eles têm os seus filhos que vão para a escola, os seus filhos que ficam em casa, os seus filhos que participam da luta da juventude. Então a classe como um todo, ela tem que fazer parte desse debate. Se a gente não mudar esse mundo, essa forma, esse sistema, quem vai sofrer mesmo somos nós, os trabalhadores e os trabalhadores. Agora, Eduardo, a crise internacional, como foi falado um pouco aqui do sistema capitalista, desestruturou essas economias dos Estados Unidos e também da Europa e pôs em xeque até a capacidade de representação dos anseios políticos por parte dos partidos. Por isso até a sociedade civil internacional está em alerta para possíveis retrocessos da agenda democrática mundial. Há autores, inclusive, falando sobre isso, que acreditam que nós estaríamos começando a viver uma segunda grande depressão. Vocês também acreditam nisso? Queria saber a sua opinião, Eduardo.